Olá, o meu nome é Margarida Sanches e hoje estamos aqui na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, onde se realiza o primeiro encontro de vendas e negócios que assinala o segundo aniversário da revista Do It. É um tema transversal a toda a atividade económica e que interessa naturalmente ao aftermarket pelas crescentes exigências do mercado atual. No segundo aniversário da revista Do It, foram convidados um conjunto de profissionais de reconhecido valor de diversos setores de atividade, que chamaram as coisas pelos nomes, numa postura corajosa, provocadora e acima de tudo inspiradora. Partilhar, debater, inspirar e incentivar a performance foram as notas dominantes. Na sua opinião, quais são os pontos-chave para uma venda e negociação de sucesso? Principalmente preparação. É necessário que quando avançarmos para uma negociação estejamos absolutamente preparados e conheçamos todos os passos que podemos dar. Uma pitada de inteligência emocional também é muito importante, na medida em que muitas vezes temos necessidade de nos colocar no outro lado e analisar todos os pontos de vista. E, porque não, também uma mulher à frente de uma negociação. Bom, para uma venda e negociação de sucesso, nós acima de tudo temos que deixar de acreditar no achómetro. Muitas das vezes nós pensamos que tudo o que vamos fazer é que vai funcionar, esquecemos que há outro ponto de vista, que há outras situações. E o meu trabalho é um pouco pensar, um pouco pela ciência, como é que podemos minimizar o risco desse processo. Outra das grandes questões que eu também vou falar hoje à tarde é que conquistar um negócio tem que ser pensado como quando conquistamos uma mulher. Ou seja, para esses passos vamos ter que perceber aqui quais são os pequenos pormenores, porque efetivamente temos que tratar o nosso cliente da mesma forma que tratamos uma mulher como único, como muito especial. Nas negociações não há fracassos, há resultados. Às vezes o resultado não é o que nós queremos, mas é o resultado que nos vai permitir na continuidade, porque a negociação é um processo. Acima de tudo numa negociação tem que haver um paradigma, que é a satisfação de interesses. Duas partes unem-se para satisfazer interesses. É uma grande diferença de chegarem a acordo. Satisfazer o interesse sempre mais poderoso. Portanto, negociação, estão a ver, negócios em ação, negócio negação do ósseo. Portanto, não há dois negócios iguais, não há dois clientes iguais, não há duas interações iguais. Eu diria que é muita arte e muita ciência ao serviço do fazer acontecer. Bom, há muitos pontos-chave, mas eu diria que o ponto-chave é estar perto do mercado, ou escutar os clientes, estar perto da equipa e, no fundo, dar coaching a essa equipa. Porque dar coaching é muito mais mais do que ensinar como é que se faz, é fazer com que a equipa tenha a consciência de para onde é que vai e os pontos que tem que melhorar. Para mim, esse é o ponto claramente chave. Eu tenho trabalhado, sobretudo, a desenvolver negociadores. E acho que, acima de tudo, é trabalhar a atitude. Porque se a pessoa, de facto, tem uma atitude positiva, proactiva, prospectiva, consegue ter muito mais sucesso. Muitas vezes há negociadores que têm muito boas técnicas, mas depois não têm atitude ou não têm, no fundo, competências comportamentais para desenvolver. Portanto, é muito giro trabalhar com as pessoas no terreno e ver como elas, quando estão numa negociação, depois, quando conversamos sobre como é que foi, o que é que acha que podia ter sido diferente, essa tomada de consciência é muito importante para a negociação seguinte fazer diferente. Portanto, eu acho que é, acima de tudo, atitude e soft skills, competências comportamentais. Quais são os pontos chave na venda e negociação de sucesso? Na minha opinião, acho que passa tudo por estarmos focadas, gostarmos muito daquilo que fazemos, mas, para mim, o ponto chave será mesmo estarmos apaixonadas por aquilo que fazemos. E não termos problemas nenhum em dizermos que somos vendoras, que somos comerciais. E, sobretudo, é nós gostarmos muito daquilo que fazemos e estarmos focados, sermos proactivos, sobretudo. Para mim, acho que é um dos pontos chaves. Bom, eu diria que os pontos chaves, eu diria que temos de ser pessoas simples, atuar com honestidade, temos muita perseverança e espírito de iniciativa e inovação na forma como abordamos o outro, olhando para o outro de uma forma bastante simples, diria. É sermos retos, ou seja, transparentes na negociação e mantermos o mesmo rumo, para além de acompanharmos sempre bem os clientes. Com estes dois pontos, os clientes ficam para o futuro e vão passando informações a outros clientes que vêm ter connosco. E, para mim, esses são os dois pontos chaves principais. É a honestidade e acompanhamento dos clientes. Ora bem, posso falar, dendo em conta a minha experiência e a minha área profissional. Como especialista de recursos humanos, portanto, tenho trabalhado no desenvolvimento de profissionais em que o foco é a área comercial e a negociação. Assim sendo, portanto, os pontos chaves são o desenvolvimento da pessoa enquanto pessoa, o desenvolvimento da pessoa na interação com os outros e, obviamente, que isso vai trazer resultados com sucesso para a empresa. Por hoje é tudo. Obrigada por nos terem acompanhado em mais uma edição de Auto Aftermarket News TV e até à próxima.